Tudo vazio já, olha a situação, essa parte é pior, tá assim, do Arthur também, olha, todo arranhado, eu acho que é o pior, né? Então, você não vai lembrar, é isso que eu tô falando, vai colocar a primeira, a segunda, a terceira, isso, a situação. Então, mas vamos procurar uma mais legal, olha o Arthur no shopping, mas essa daí não é legal, essa carteira é bem sem graça, a gente tem que ver onde que vem. Olha o que o Arthur faz no shopping, Arthur sai do chão, por favor. Nossa Senhora, gente, o Arthur, agora ele tá aqui do meu lado, mas ele já correu, já quase perdi, é desse jeito o Arthur no shopping, é bem difícil. Arthur, olha lá, tava demorando já. Olha, olha isso. Miguxas, preparem os olhos pra ver uma verdadeira bagunça, olha o estado do meu cabelo, eu cortei minha franja eu mesma, gente. A gente foi no quintal do espeto, a gente foi no quintal do espeto, o Arthur tá aqui, dia 11 horas da noite, a moça veio hoje fazer o serviço aqui, acabou por volta de 4 horas da tarde, eu não arrumei nada, porque quando acabou eu fui com o Arthur pro shopping, aí a gente foi no quintal do espeto, que é um barzinho com espaço Kids, a gente foi com, ai já dá pra ver ali, né, ó, aí a gente foi com uma amiga minha que tem uma amiguinha, uma filha que é amiguinha do Arthur. Eu vou mostrar pra vocês como tá e depois eu só, eu não vou mostrar o meu sofrimento arrumando, eu vou mostrar depois, prontinho, arrumadinho. Vamos começar pelos quartos, olha, esse quarto é o meu quarto de escritório, né, ó, ficou com bastante brilho, as partes, tá fazendo eco, as partes arranhadas não saem, teria que lixar, mas eu não tô afim, gente, eu acho que tá ótimo assim, e aqui eu não encostei ainda a escrivaninha, porque esses 3 móveis, onde estavam os brinquedos do Arthur, esse armário de espelho que eu amo, tá todo vazio, ó. Eu não coloquei nada ainda, porque eu vou colocar feltro nos pezinhos de todos. Ali tem, mas já tá meio velhinho, eu vou tirar, e eu vou colocar aqui também na minha escrivaninha, já tirei as gavetas, as gavetas eu já limpei tudo pra organizar, então eu ainda não encostei, porque eu quero colocar o feltro, aí eu vou terminar de limpar e encostar, e aí só segunda-feira, hoje é sexta, né, só segunda-feira que a Vânia vai vir, que ela vai poder passar um plano, não pode passar por enquanto. Então esse quarto aqui. O Arthur tá tomando banho ali, toma cuidado, o quarto do Arthur, oi? O quarto do Arthur também, ó, ficou com bastante brilho. Aqui no quarto do Arthur eu ainda vou mexer, eu quero tirar esse móvel daqui, essas prateleiras eu vou deixar, porque elas têm um gancho bem profundo, eu não tenho medo de cair. Ali é no prego, porque eu quero pôr a cama dele lá, a cama dele tá aqui, eu quero pôr lá. E eu acho que tá muito poluído, sabe, tem muita coisa, tinha só esse móvel aqui, esse daqui, essas prateleiras eu coloquei depois, mas eu adoro essas prateleiras, eu adoro esse móvel. Mas eu vou tirar esse móvel, vou pôr a cama dele ali, pra eu poder pôr uma cabeceira na cama dele, porque a cama dele não tem cabeceira, ó, embaixo da janela não dá pra pôr. Aqui vai dar pra pôr, aí eu vou pôr a cabeceira, e aí nesse canto, depois eu vou ver o que eu vou pôr, se eu vou pôr a poltrona no canto, se eu vou comprar outro móvel. Esse móvel aqui, todo desmontado, era do berço dele. Aqui eu uso bastante, tem meias, né, coisas de piscina, ali são coisas que eu limpei, e ali ficam os livros dele. Então eu vou ver o que eu vou aproveitar e o que não. E aqui tá as gavetas da minha escrivaninha já bem limpinha, e o meu quarto tá um brilho, olha só, gente. Eu quero pôr um tapete aqui, porque qualquer coisinha, se eu derrubar uma gota de creme nesse chão, já suja. E olha o estado da minha cama. Tá tudo em cima da minha cama. Esses criados, os criados mudos, criados mudos. Eu limpei os pés, gente, ó, eu limpei, passei álcool aqui e tudo, então eu já vou pôr ele no chão, já tirar essas coisas daqui pra guardar. Não é o foco agora, arrumar essas gavetas, até porque elas não tem muita coisa, então eu já vou tirar de lá. Olha a minha sala, gente. Olha isso, caraca, meu. Olha isso. Meu Deus. Por que que está tudo assim? Deixa eu ver se com essa luz melhor. Tá tudo aqui porque eu vou aproveitar a deixa, vou aproveitar que foi tirado tudo pra organizar, pra jogar papéis fora, já joguei vários papéis fora, então eu tô aproveitando, porque assim eu não vou simplesmente pegar e guardar, eu vou aproveitar, minha franja tá com os fios aqui torto, tá esquisito. Eu vou aproveitar e vou guardar já várias coisas e... Aliás, vou organizar, tirar coisas pra dar, limpar, sabe? Então eu quero já aproveitar e arrumar tudo bonitinho. Então eu pretendo amanhã levar o Arthur pra casa da minha mãe e eu voltar pra cá, né? Como eu já comentei em alguns vídeos, de 15 em 15 dias eu vou pra casa dos meus pais e durmo lá com o Arthur, eu, minha irmã, e vou na Leroy Merlin comprar os feltros pra colocar nos pés dos móveis. E aí agora eu vou mostrar pra vocês, só quando tiver tudo prontinho. Tá bom? Gente, eu consegui tombar. Olha, o céu tá lindo, tá brilhando. Eu consegui tombar só a minha escrivaninha. Tá sem as gavetas e tal. E aí eu vou colocar os velcros. O Arthur ficou na casa da minha mãe. E aí hoje é sábado. Amanhã eu acordo bem cedo pra arrumar isso daí. Esse móvel também eu não vou conseguir, mas ele tá vazio. E eu vou limpar, deixar ele já limpo por dentro aqui. Pra segunda-feira, quando a minha funcionária chegar, ela me ajudar a tombar pra colocar o feltro aqui também. Tá uma bagunça aqui, gente. Ainda eu vou... Já é muito tarde, mas eu vou começar a limpar essas coisas e deixar já separadinho. Porque depois limpo pra guardar é mais fácil, né? Aparecer naquelas casas de acumuladores. E eu fiz essa petistinha aqui, ó, pra eu jantar. Vegetariana. Vamos ver se é bom, né? E eu acho que já tá pronta. Parece boa, gente. Ela é massa integral e ela é vegetariana. Parece boa. Bom, como vocês podem ver, já está de dia, né? E eu continuo com a minha baguncinha aqui, ó. Coloquei os feltros já. Foi bem ruim de cortar. Eu não sei se o meu... Acho que o meu estilete aqui não tá muito afiado. Então ficou bem certinho, mas ficou ótimo, gente. Limpei tudo aqui. Passei buchinha. A gente esquece de limpar embaixo dos móveis, né? E junta sujeira. Quer dizer, eu limpo, né? Porque eu sou um caso à parte. Mas aí eu tombei, consegui. E agora eu vou já voltar pra cá, porque essa parte é muito pesada pra ficar em cima dessa, assim, né? Do jeito que tá. Então eu já vou voltar pro chão. Daí eu passei um paninho tudo aqui, ó. Você acha o lado do... O lado que a madeira não arranca e aí passa um paninho assim também, ó. Pra tirar o pó. Não é só porque é uma madeira grossa que não tem... Não tem pó. Tá vendo? Tá, passei paninho aqui em tudo. Já tá tudo... Ok. Agora eu vou tentar tombar esse pra trocar os feltros ali. Eu já arranquei aqueles dois. Consegui, gente. Tombar esse também. Aí já limpei minha escrivaninha todinha aqui. E eu tive que tirar aquela parte ali, aquele pezinho, porque tava solto o pezinho. Aí eu parafisei e aí já limpei tudo. Eu ainda não posso passar pano no chão, mas eu vou dar uma varredinha e colocar lá. Mas depois vai ser bem mais fácil, porque vai ser só limpar o chão, né? Só levantar as coisas e limpar o chão. E tá melhorando, ó. Já tirei bastante coisa da mesa. Esses miúdos, a maioria da escrivaninha, que quando eu colocar ela já vai dar pra arrumar. Isso aqui é só móveis mesmo, né? Pra pôr no quarto do Arthur. E aqueles brinquedos que eu vou lavar. E aqui é tudo miudinho da escrivaninha. Então melhorou bastante. Aqui no quarto do Arthur tá as gavetas, que eu já comecei a colocar as coisas dentro, né? Como eu falei, a hora que eu pôr a escrivaninha, arrumar a escrivaninha, já vai melhorar bastante. E aqui eu comprei esse divisor aqui pra pôr na gaveta. Vai ficar bem organizadinho. Aqui eu já parafusei, coloquei os velcros. Ficou bem certinho. E agora eu vou levantar. E foi. Estamos assim agora, gente. Eu mudei, tirei a minha escrivaninha, ficava ali. Eu coloquei aqui, porque ali ficava tomando muito pó da janela. E as gavetas estavam bem poeiradas. Aqui eu acho que tá bem melhor. Claro que ainda não tá do jeito que eu quero, né, gente? Eu, como mamãe coruja, tenho esse monte de coisinhas, de fotos da escola que veio do Arthur. Esse cofre que eu também comprei na Disney, que eu amo. E tem muita coisa ainda pra arrumar, deixar mais alegre, colocar uns quadrinhos ali em cima. Tem um monte de preguinho. Esse quadrinho o Arthur fez na escola. E é que eu gostei, porque eu tenho as tomadas aqui pra poder ligar minha luminária, carregar o notebook. Mas tem muito que arrumar, inclusive comprar uma cadeira, né, de escritório. As gavetinhas estão bem limpinhas. Olha o organizador que eu mostrei pra vocês. Ficou muito bom. Agora eu preciso pendurar o meu mural ali. E a estantinha de brinquedos do Arthur ficou aqui por enquanto. Eu pretendo pôr na sacada depois. Mas ficou esse cantinho aqui pra ele. Eu coloquei até esse tapetinho aqui. Tem uma casinha ali. Aqui as bolsinhas penduradas. E aqui deixei perto da janela, porque além desse móvel ser mais fácil de limpar, porque ele não tem gavetas, os brinquedos do Arthur ficam todos em caixinhas, ó. E tem brinquedo da mamãe também. Essa caixinha aqui eu tenho o Poli, tenho o carro da Poli, tenho uma LOL, que eu comprei lá em Orlando, paguei 5 dólares, porque o Arthur tem os bonequinhos. Então a gente brinca junto. Eu sou as bonequinhas e ele é os super-heróis. Aí tem os quadros ali pra pendurar ainda. Eu pretendo pintar essas paredes, assim, da metade do gesso pra baixo. E esse armarinho também ficou bem organizadinho. Olha. Ali tem meus álbuns de formatura, livros, apostilas de cursinho. Mas tudo limpinho. Mas aquele é o meu cantinho de trabalho e o cantinho do Arthur do meu lado, porque ele ainda usa aquela mesinha. O quarto do Arthur também conseguiu organizar. Continua desse jeito, ó. Que eu falei pra vocês que eu quero pôr a cama dele lá pra pôr a cabeceira. Aquele móvel eu vou aproveitar pra pôr em outro lugar, como eu falei. Tem uns buraquinhos ali pra tampar. Essa cortina também acho que já não combina mais com o quarto dele. Essa manta linda que eu forro a poltrona dele, eu comprei lá na loja da Disney. E esse R2 também, que é uma mantinha que eu já mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, que eu amo Star Wars. Gente, amo, amo, amo. E depois que eu mudar tudo aqui, eu mostro pra vocês. O objetivo não é um tour, né? Eu só quero finalizar o vídeo mostrando pra vocês que está organizado. Olha a nhaca que eu fiz no piso do meu quarto. Eu me gabei que tava um brilho, né? No mesmo dia, o Arthur derramou água na cama. E quando eu fui tirar o cobertor, a água foi toda pro chão e manchou tudo. Agora eu já conversei com a menina pra ela vir retocar. Mas, olha, consegui arrumar. O meu quarto eu preciso organizar também, guardar várias coisas, mas aos pouquinhos eu vou arrumando e quando estiver prontinho eu mostro pra vocês, faço um tour. Esse tapetinho, gente, eu comprei na Daiso, eu paguei 20 reais. Ele é bem fofinho. Eu coloquei ele aqui porque eu fico sentada vendo TV, que a minha televisão fica aqui dentro. Aí pra pôr os pés. Fica bem gostoso. Por hoje é isso. Depois, quando eu for arrumando, eu vou mostrando pra vocês. Eu tô pretendendo eu mesma pintar algumas paredes pra deixar os quartos mais alegres. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês, como que eu vou arrumar meu cantinho aqui de trabalho. Vou mostrando tudo aos pouquinhos. O principal era o chão, que tava me incomodando bastante. Então é isso, miguxas. Um super beijo e até o próximo vídeo.